Bora lá, geração Mandacaru, um, dois, três, Valmi Quando as brumas de sonho dissipavam, náufrago ao queimar os meus navios A minha alma, faca de dois gumes, aceitava o verão que oprimia E o tempo? Ha! O tempo se tornou meu inimigo, aderindo à revolta da noite Não desolava o asfalto quente E as cores, as cores se apresentavam Dependendo, me encontrei, porém Aos ancestrais, pela volta Era que jovem, esperavam, entrevendo Porém, prefiro ver os cunhares A essa paz, dominada pelo medo Na disputa dos eternos ideais O rumo que meus olhos seguem leva o meu espírito Aonde busco a minha canção? Uso pincéis, pinto quadros, escrevo versos, mudo, vaso Alimento-me desses momentos mágicos e não sinto indigestão Faço uso do que chamo saudade e sinto saudades do que ainda não fiz Sou da canção sem fronteiras, escuto música com louvação E esta loucura me faz são, dando-me outras portas a abrir Percorro dentro de mim todas essas portas com um barulho profundo O que é tanto um labirinto de ideias? É como descobrir a corante de formar um mosaico perto de palavras doces e saudades Não há rumo na poesia cantada Somos jovens, de pele lisa, querendo viver Nos meus olhos, tudo o que canto vivo E tudo o que quero é passado E os meus amigos Outra via, veja aí, veja aí Sou escritor à moda antiga Eu sou da velha escola Não utilizo máquina de escrever Pois escrevo a mão a qualquer hora Sou o andarilho das sete dimensões Céu e inferno em todos os paralelos Gostaria de habitar os smartphones Todos os celulares Assim como Allan Kardec Em um livro dos espíritos O Beio